Sexta-feira, eu tenho um novo turismo Leicider Dili, Federal Insurrence Timor-Essia, a muito com a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste. Realiza seminário com a produto seguro da instituição-estado no setor privado Síria e Rai-Laran. Manecer diretor Federal Insurrence Timor-Essia e, em discurso ATT, Federal Insurrence continua a desenvolver o produto seguro Nian no meio apropriado da comunidade empresária do Síria e Timor-Leste. Ame continua a desenvolver o produto seguro Nian no meio apropriado da comunidade empresária do Síria e Timor-Leste. O objetivo é a qualidade do serviço seguro Nian e Rai-Laran. O objetivo é a qualidade do serviço seguro Nian e Rai-Laran. O objetivo é a qualidade do serviço seguro Nian e Rai-Laran. O economista é a qualidade do serviço seguro Nian e Rai-Laran. O objetivo é o trabalho no seu emprego, o nível modificado, o nível modificado, o nível de educação, o serviço saúde, o benefício do cidadão Timor-Leste. Diretor Executivo, Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, ATT, Federal Insurrence, anexa instrumento e da NB fornece a rede de segurança no protese da empresa Síria que deseja o negócio NB for sucesso. Paisais do negócio moderno NB e a mudança da UNE, empresário Kik Sira, o nível de small and medium enterprise, assor o desafio na incerteza barra. E no contexto do NB, Federal Insurance, anexa instrumento e ideia importante e da NB fornece a rede de segurança para a empresa Síria. O que protege a Síria do acontecimento do acontecimento do acontecimento da ameaça da Síria e da sobrevivência no sucesso. O Seminário de Indústria prepara o instrumento do conhecimento Síria que alcança e tem o objetivo do Síria que deseja o negócio e da NB sucesso no sustentável. e da tendo que ataca Federal Insurance e produtos barra que teves e bem a que Síria xero no Ita. E espero que ataca se sando o higna e dezenha a tufai e o Ita especially membro Síria non membro Síria con abai importância se você cobertura e segurança no produto que a serviços Síria deve fornece você Ita na Federal Insurance o Ita na Federal Insurance e o Ita na Federal Insurance e o Ita na Federal Insurance é a proteção em lugares os empresários que se sando o que há de acordo com a navegação e a complexidade política de segurança e a segurança é a cobertura apropriada e proteger o negócio e o patrimônio e o que é efetivo e o que é que possui o que o que está Entretanto, o critério atual é a assurância para o transporte de mecanismos, documentos, carreta no motor, carreta e preço, carta de condução, cartão de identidade.